E hoje você vai aprender a fazer uma receita de um cajuzinho maravilhoso, super fácil de fazer. Esse cajuzinho não vai ao fogo, então em poucos minutos ele já fica pronto. Além disso, ele não fica enjoativo, dá pra fazer pra vender e até mesmo pra alguma festinha. Então eu começo colocando em um recipiente 400 gramas de amendoim torrado e moído. Acrescento 3 colheres de sopa de leite em pó. 4 colheres de sopa de chocolate em pó. O chocolate que eu tô utilizando é o 50% cacau. O outro ingrediente que vamos acrescentar é o leite condensado. Eu vou utilizar cerca de 300 gramas de leite condensado, mas isso vai depender muito. Então quando você for fazer aí na sua casa, você vai colocando o leite condensado aos poucos e misturando. Se você colocar o leite condensado tudo de uma vez, pode ser que o seu cajuzinho dê errado. Ele não fique na consistência ideal. Então vai colocando aos poucos e mexendo. Essa é uma dica muito importante. E na hora que ficar difícil de mexer com uma colher, você pode mexer com a mão. Fica muito mais fácil. E já tem aqui no nosso canal outra receita de cajuzinho. Esse cajuzinho vai ao fogo. É uma delícia. Então depois que você assistir esse vídeo, fica à vontade pra assistir esse outro vídeo do cajuzinho. Eu tenho certeza que você vai gostar. E o ponto certo da nossa receita de hoje é essa aí que vocês estão vendo. A massa não gruda nas mãos. Pra enrolar o nosso cajuzinho é super fácil. Não tem segredo nenhum. E eu já deixei aqui reservado alguns grãos de amendoim torrado pra gente colocar junto ao nosso cajuzinho. E untei a minha mão com manteiga, mas você pode umedecer ela só com água que dá certo também. Então basta você pegar uma quantidade de massa, modelar, fazer uma bolinha e depois você vai modelando a ponta dela até fazer um formato de cajuzinho. Mas se você não tiver essas habilidades, você pode fazer só uma bolinha mesmo que dá certo e fica uma delícia. Se você preferir, após modelar o seu cajuzinho dessa forma aí, você já pode consumir. Mas algumas pessoas preferem envolver ele no açúcar refinado. Eu também prefiro, eu acho que fica mais gostoso e mais bonito. Se você não tiver açúcar refinado, não se preocupe. Já tem aqui no nosso canal receita de como fazer um açúcar refinado em poucos minutos. Depois é só você correr lá e assistir o vídeo. Então pra finalizar, é só você envolver o cajuzinho no açúcar refinado e retirar o excesso de açúcar. E assim o nosso cajuzinho que não vai ao fogo, ficou pronto. Ele fica uma delícia e é muito fácil e prático de fazer. Além disso, ele não é enjoativo. E se você gostou dessa receita, deixe o seu comentário. Eu vou gostar muito de saber. E essa foi a receita de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.